Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu estou com essas unhas gigantes e super lindas porque eu vou passar um dia inteiro com unhas gigantes! Nossa, Duda, vai ser super legal, hein? Sim, gente, olha o tamanho da unha! É maior que o meu dedo! Olha isso! Olha aqui! Ficou linda! Super fashion você de azul! Já sei que dá pra fazer alguma coisa com essa unha! Mas, galerinha, eu quero dar um aviso antes de começar o vídeo! Esse sábado, dia 27, vai estrear o meu clipe com a minha primeira música! Uhul! Hashtag vem cá, sacudir! Vem cá, sacudir! Eu estou muito ansiosa, então fica ligadinho aqui no canal! Já ativa o despertador pra você vir correndo assistir que está muito divertido, super colorido e muito animado! Tenho certeza que vocês vão adorar! Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer ir mais aqui no canal, já vai deixando o seu like! Inscrever no canal caso você não seja inscrito! E também não esquece de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que está super legal! Então, bora! Ah, e mãe, eu quero te falar uma coisa! O que, Dudinha? Vem cá comigo, rapidinho! O que você vai perguntar, Eduarda? Vamos lá! Pai, você viu o vídeo que eu vou gravar hoje? Poxa, vi sim, filha! Muito legal nesse vídeo de unhas grandonas, né? Sim! Eu, inclusive, vi os vídeos já que o pessoal fez, ficou muito legal! Ah, mas não vai ser eu que vou passar esse dia com as unhas, não! Sabe quem vai ser? Não, quem vai ser? Você! Uhul! Papai, papai, papai! Ninguém sabia disso! Papai, papai, papai! Uhul! Uhul! Papai, com as unhas grandes! Adorei, Duda! Mas, por que que... Mas, tá lindos, gente! Mas, como assim foi decidido que eu vou passar? Por que que eu fiz pra passar com unhas grandes? Why? Eu não fiz nada! Eu fiquei quietinho, eu não jogo! Fez sim, você me irritou o dia inteiro! Galerinha, se vocês não viram esse vídeo, está aqui em cima dos carros e link na descrição do vídeo, que está super divertido! Bom, eu vou pro papai, né? Porque pra mim foi super irritante! Ela falou que ia ter vingança! E ela... Tá cumprindo o prometido dela! Lembra que você me tacou um ovo? Dessa vez, você vai ficar tia 19! Uhul! Eu adorei, Duda! Tá bom, Dudinho! Eu aceito esse desafio de passar o dia inteiro com essas unhas gigantes. Só que, tive uma ideia. O quê? Não fui eu que te trolei sozinho. Sim. Ah, não! Você teve ajuda. Então, vamos fazer assim. Se o vídeo... Não, não, não! 20 mil... Facinho, hein? 20 mil likes... A mamãe vai ter que passar o dia inteiro... Eu não! A família inteira! Eu, você e a Duda! A mamãe! Não! Galerinha, até aceito os 20 mil likes, mas ser a família inteira. Eu, o papai e a Duda, um dia inteiro com as unhas gigantes. E vamos fazer o seguinte pra ser justo, então. A galerinha coloca nos comentários lá quem ela quer ver que o Zé Unha é grande. Se vocês querem a família ou a família inteira. Isso. Não, vamos fazer assim. Hashtag. Mamãe, hashtag, família inteira. Não, vou deixar uma votação aqui nos cards. Isso. Vocês votam aí. Se vocês querem a mamãe ou a família inteira. A família inteira, a família inteira. Essa pessoa do dia com essas unhas enormes vai ficar muito legal. A minha vai ser só duas, porque eu sou muito pequenininha. Então, vamos parar de enrolação, papai? Vamos lá que eu e a Duda vamos colar só um em você. Vamos embora. Papai, o que você tá achando? Como é ficar com as unhas? Caramba, eu não sabia que era tão estranho. Muito esquisito, não consigo fechar a mão, ó. Ó. Aqui, ó. Ó, bate, ó. Ai, bate a mão. Não consigo fechar, não consigo fazer nada. Não consigo. Dá pra cortar a cabeça? Então, foi ajeitar o óculos. O óculos tá caindo, ó. Não consigo ajeitar o óculos. Ó. Eu tenho que ajeitar com a mão. Ó lá. Passa por debaixo. Ó, passa por furinho assim, ó. Tem furinho assim. Tem que ajeitar assim, ó. Ajeitar não dá pra fazer. Fazer carinho em você não dá, ó. Então, pai, você já poderia começar com uma tarefa. Tenta fazer um rabo de cavalo no cabelo da Duda. Olha que legal. Pai, pode começar. Vamos lá. Não tem como passar pra espiar? Não dá, ó. Tá vendo? Eu não consigo encaixar a unha aqui pra poder pegar o negócio. Aí. Pronto. Agora eu vou repetir meu cabelo. Ó, consegui aqui, hein, Duda. Pera aí. Não esquece que tem que colocar a xuxinha, tá, Thay? Tá. Gente, eu acho que a xuxinha. Pera aí, filha. Ó, Thay. Pera aí, filha. Ela ainda fica rindo. Calma aí, meu. Me ajuda aí que já ficou meio preso aqui, ó. Pera aí. Vai. Pera aí. Vai. É a escova. Ó, agora eu acho que eu já consigo. Ó, já trouxe pra cá ele, ó. Vou tentar fazer o rabo de cavalo agora. Ih, pera aí, pera aí. Prendeu, 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 prendeu. Meu Deus, ele me deu a unha. E agora? Olha! Olha! E agora como é que você vai prender? Tem que abrir a xuxinha. E fazer o rabo de cavalo. Você pode enfiar com uma só xuxinha. Como é que eu tiro daqui de dentro a xuxinha que tá dentro do meu dedo? Gente, mas é muito esquisito. Olha, isso aí parece um negócio de peste. Cara, não tem como, não tem como. Não dá pra pegar a xuxinha. Agora que ela não chama. Deixa você pegar a toda. Não, aqui eu consigo pegar assim, ó. Virou uma garra, né? É, o problema, ó, isso aí eu consigo... O problema é que eu não consigo esticar a xuxinha, ó. Aqui, ó. Não dá pra esticar, tem que ter a própria unha. Ai, e dói, ó, porque ele prende aqui, ó, aí parece que ele levanta a unha. É, levanta a unha. Dói? Ó, não tem como, tá vendo? Então, essa tarefa não foi concluída, porque você tinha que fazer um rabo de cavalo com a bunda do Duda. Tá bom, o tempo daí. Não dá. Você não desiste nunca? Não dá, mas não dá, é impossível fazer um rabo de cavalo com isso aqui, é impossível. Então você desiste. Não. Vira aí, só mais uma tentativa. Não vai desistir, calma. Eu gosto de desistir. Pera aí. Tá bom, eu desisto. Não dá, gente. Não dá, não dá mesmo. Não consegue. É aqui, ó, gente. A gente tem que fazer isso aqui, ó. Não dá, não consigo. Você conseguiria passar pela unha. Galerinha, então, uma tarefa que o papai não conseguiu fazer. Tentei, galerinha, não dá. Então, o pai, eu tô morrendo de fome. Faz um lanchinho pra mim. E o que você quer de lanchinho, Duda? Eu quero pão torrado. Pão torrado? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou segurar a frigideira? Cortar o pão? Vamos pedir uma pizza. Não, não, não. Não, meu pãozinho torrado. Tá bom. Vamos comigo, vem. Vamos. Será que ele vai conseguir fazer? Eu acho que não. Deixa ele acender a luz, Duda. Ah, assim não vale. Meu pão já tá aqui. Galerinha, desculpa, porque aqui na cozinha fica um pouquinho mais escuro. Não tem tanta iluminação. E agora? Como é que ele vai abrir o pão? Gente, não dá pra explicar porque quando você fecha a mão, uma unha, ela prende na outra e aí parece que tá levantando a unha. É muito engraçado. Ai. Gente, certeza que vocês querem que toda a família faça isso? Eu acho que vai ser a família. Tenho isso mesmo. A família inteira. Galerinha, 20 mil likes. A família inteira. Eu acho que vai parecer uma família preguiçosa. Não vai fazer nada. Duda não dá dicas, Duda. Caramba. Ai, gente, eu tenho que te ajudar. Não, ele tem que fazer seu pão, Duda. Ai, pai, eu tô com fome. Soltou? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Esse aí agora aqui, ó. Ao contrário, ó. Olha. Que isso? Ele aqui é o meu pão. Agora eu tiro o pão daí de dentro. Não foi eu que gritei, se eu fosse você pegar o meu canal e virar o meu canal, não! Vai para eu, vai para eu, vai para eu! Ah não tem problema também, eu tenho que tirar o pão daqui de gato, não tem que ser bonitinho né? Meu Deus! Eu tenho que tirar o pão daqui de gato, tirei! Nossa! Olha gente, eu já tinha lavado a mão em, ontem! Ainda bem que a pão da Duda vai no fogo! Lavei ontem, ontem! Depois vamos tentar ele lavar a mão com isso? Cadê o meu pão? Ele está massacrando o pão todo! Eu quero o meu pãozinho! Um! Mas ela come dois! É porque é gulosa também! Dois e sem a casca, por favor! Sem a casquinha! Vai comer com casquinha que é saudável! Mas eu não gosto da casca! A mamãe faz todo dia para mim! Aí o prato eu sei pegar! Mas a mamãe faz sempre para mim pai! Mas a sua mãe não tem uma unha desse tamanho! Tira o saco do pão aí, guarda para não estragar os outros pães! Deixa eu guardar! Eu vou guardar tudo com fome! Quero comer logo! Tadinho! Olha isso! Vai deixar o pão cair dentro da pia! Desculpa! Não tem muita coordenação motora com isso aqui! Eu quero sem casca! Porque eu sou exigente! Exigente! Caraca! Sem casca! Sem casca! Deixa eu tirar só esse pano daqui! Sem casca! Por favor! Sem casca! Gente! Vocês também comem pão sem casca? Eu não como com casca! Quem foi que teve ideia de botar esse tipo de puxador aqui? Agora pega a faca! Fecha esse armário aí de cima, por favor! Obrigada! Corta agora a casquinha do meu pão! Vamos ver se ele vai conseguir cortar a casca do pão! Dois mil anos depois! O que que tá bom? Aqui ó! Tem o esquema de passe pegar assim, ao contrário! Conseguiu? Tá conseguindo, Duda! Olha! Caramba, gente! Como é que pode ser tão difícil? Eu tô com medo de bater e quebrar ainda! Não vai quebrar não! Nossa! Até que não foi tão difícil! Tava tudo bem! Agora tá cedo! Tô com certa dificuldade pra abrir a manteiga! Eu só tô esperando o meu pão aqui! Mãe! Você tá esperando o meu pão! Caraca! Por que que você também inventou manteiga tão difícil? Caraca! Manteiga nova! Tá com... Com lacre ainda! Que lacre! Ah tá não! Ah tá não! É que só tá difícil mesmo! Nunca vi lacre na manteiga! Lacre! Queria um negocinho de papel só! Não é lacre! Mas olha! Eu achei que tivesse visto aquilo! Eu ia falar... Caramba! Eu gosto de bastante manteiga no meu pão! Ah! Manteiga não é saudável! Então a gente fala comigo! É só um pouquinho! Eu adoro lidar com você o pão! Meu Deus! Eu vou comer pão com gosto de pia! Olha isso gente! Que foi? A paga não quer sair daqui de dentro da unha! Meu Deus! Caramba! Você não tem noção como é ruim fazer as coisas! Incrível! Não dá cara! Não dá mesmo? Não! Deu! 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 Vai lá papai! Vamos pitar logo esse pão! Vamos lá! Que eu tô com fome! Só tô esperando meu pão! Agora pega! O que? A faca caiu! Na lixeira! Ah não! No chão! Achei que tá caído na lixeira! Mas tem alguém com uma certa dificuldade! Parece que é fácil! Mas não é não cara! Ih rapaz! Sujou a unha toda de manteiga! Vai ter que lavar! Vai ter que lavar! Vai ter que lavar! Vai ter que lavar! Para quem duvidou! Conseguiu ver que meu pão terminou? Conseguiu! Eu tô com fome! Conseguiu! Não! Vai começar agora! Ah! Eu tô com fome! Pai! Todas as partes do pão foram no desafio! Fure com o desafio! Aperta o meu pãozinho pra ele ficar bem torradinho! Aí Dudinho! Oi! Desafio cumpriendo! Uhuuu! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Mais um desafio! Eu sei que você tá vendo o jogo, ó! Só que o jogo acabou! Uhum! Põe outro canal pra ver! É! Esse desafio eu tô inclusive tentando! Não consigo pegar o controle! Tá difícil aí papai? Tá! Que o botão é duro! Ó! Não mudo! Não aperto! Ó! E se você for... A sua mão ainda tá cheia de manteiga! Tá tudo brilhosa no meio! Ah! Deve tá! E se você for com o dedo? Não consegue? Só se for assim ó! Com o... Com o... Com o... Com o... Com o rossinho do dedo assim ó! O rossinho do dedo! Consegue? Consegue ó! Faz um meio que um contorcionismo assim pra poder trocar de canal! Vamos lá! Vamos ver se o papai consegue trocar de canal! Ah! Vou colocar aqui ó! Eu tô no outro canal! 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 Ah! Ah! Então não é... Impossível né? Não é impossível não! Então... Enquanto a Duda tá tomando café... É manteiga! Sua unha tá cheia de manteiga! Olha galerinha como ele lavou a unha direito! Então vamos fazer uma coisa? Enquanto a Duda tá tomando café eu vou te dar mais um desafio! Mais um? Isso! Porque quando eu tava com a unha bem grande eu sentia muita dificuldade nisso! Aí eu quero ver se você consegue! Você consegue dar descarga no vaso? Vamos lá tentar? Dar descarga? Descarga no vaso! Não vai dar porque é de botão! Não sei! Vamos lá! Vamos tentar! Isso eu sei que eu tinha muita dificuldade porque a minha unha tava bem comprida! Quero ver você agora! Então vamos lá! Será que ele consegue dar descarga no vaso? Vamos lá papai! Não! Não! Isso aqui é mole! Só se for assim, olha! Então dá, eu acho que dá barulho de descarga Não dá porque o dedo não entra Conseguiu Então a unha não impede tanta coisa assim, né? Pai, o que você acha De você mandar aquela foto Pra mim? Mandar foto? É, pega o seu celular e manda uma foto Não consigo nem pegar meu celular, filha Até pegar o celular é difícil, gente Vamos ver se ele consegue pegar o celular E mandar uma mensagem e uma foto pra mim Uma mensagem ou foto? E manda uma mensagem pro meu celular Uma mensagem? Sim Primeiro desafio, tem que tentar pegar o celular Que já, ó, já não rola Tem que tentar pegar assim E ele tava acabando a bateria Aí Quer mandar uma foto pra você, né? Ah, foto Pode ter uma mensagem Acho que a mensagem é mais difícil Mensagem? Aqui, ó, tem um esqueminha, ó Aqui, vem, chega aqui pertinho pra vocês verem Ó, 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 ó Ó o dedinho chamando, ó Ó, ó Ó, ó Ó, tem um jeitinho assim, ó Peraí, peraí Ó Tem um, tem um jeitinho Ó esse gif que bonitinho que eu mandei pra você É um gif muito fofo Ó, porque é aqui, ó Assim eu não consigo, tá vendo? O dedo não vai lá, ó Não vai Não tem, não dá contato, ó É Não dá pra YouTube Não dá Aí o que você pode fazer é assim, ó Ó Pega assim, ó Aí eu digito, ó Duda Ih, rapaz, te deu errado Duda Eu Te Amo Ops Amo Gente, olha aqui, tá digitando, ó Eu vou mandar um emoji ainda Vocês querem emoji ou um gif? Um gif, ó Ó, um gif, ó Ó Ó, gente Consegui Valeu que ele me viou Galerinha, agora como eu sou uma filha muito boazinha Eu vou levar esse lanchinho pro meu pai Já que ele fez um lanchinho pra mim Parece o seu lanche Ih, valeu a pena Vai matar as suas unhazinhas Muito obrigado, filha Muito obrigado Agora o desafio é comer com as mãos Caramba As mãos, as unhas Será que sua filha foi muito boazinha ou ela quis? É, eu acho que ela tá me pregando uma peça Te trola Ih, como é que eu vou comer isso com isso aqui? Pera aí Aí, vai ter um jeito Mapa comida, né? Vai dar Aqui, peguei Ó Prontinho Tem até ali, ó Mate, tá até ali, ó E agora esse lance de que eu descobri depois que eu não posso quebrar a unha A unha, né? Se quebrar Se fizer com força, quebra Então tem que ser devagarzinho Então tem que ser devagarzinho, igual as coisas, senão quebra Meu Deus Meu Deus Hum, tem atum da unha toda, meu Deus Vai ser aquele mesmo esquema Caraca, não dá não, gente Eu acho que vai ter alguém que vai passar fome hoje Aham Aqui, ó Você é besta Comida? Comida a gente dá um jeito, né? A comida é comida Depois você pega as batatinhas, as palhas e caiu Caramba, gente Caramba, filha Que loucura Passei a mão por baixo Garoto, esperta Agora como você vai comer? Assim, ó Olha Eu achei que ele não ia conseguir Mais um desafio cumprido Esse papai tá terrível com as unhas, hein? Tá ótimo, Dudu, o sanduíche Tudo bem, tem uso Os pedacinhos de atumos na unha Na unha, mas tudo bem O sanduíche foi muito difícil Vou tirar o óculos Aqui Não dá o óculos É engraçado Tudo é muito difícil Porque atrapalha os dedos Mas, ó Adorei Muito legal Olha o like Olha o like Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no meu canal E tchau, tchau Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo Da caixa da descrição Um vídeo Um super beijo para todos vocês me assistem Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, bicho Tchau, tchau Tchau Tchau